Fala galera, beleza? Vamos hoje fazer um treininho aí, mais voltado para fortalecimento de braços e troncos, tá bom? Bom, antes de começar isso, eu recomendo fazer 10 minutinhos aí de abdominais variados, cada um faz como achar melhor, 10 minutos, você já vai basicamente aquecer todo o seu corpo e aí a gente entra direto nessa série aqui que eu vou passar agora. Primeiro exercício, estabiliza o tronco aqui, precha reta, braços estendidos, toca ombro, toca ombro, toca ombro, toca ombro, beleza? Segundo, base aqui ó, superman, vai fortalecer bastante a tua região das costas aí, lombar, tá? 30 segundos, descansa 20 entre cada movimento, beleza? Segundo de braços, estabiliza, e aí você ó, cotovelo desce, tá? Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe. Procura variar o braço que vai começar descendo, tá bom? Beleza, 30 segundos, aí na sequência também superman, só que aí ó, você vai fazer elevação cruzada, perna levanta, braço levanta, aqui ó, perna esquerda, braço direito e vice-versa, beleza? 30 segundinhos, depois, aqui ó, faz o mergulho, ó, quem não tem piscina, imagina que tá entrando nela, cuidado pra não bater o rosto no chão, isso ó, bom pra dar estímulo nos braços inteiros. Depois, pra enxar reto, básico aqui ó, estabilizado, tenta deixar o quadril mais retinho possível, mais estendido possível e mantém, 30 segundos, beleza? Depois, flexão de braços com deslize lateral, desceu, braço aberto, esquerda, direita, sobe, direita, esquerda, sobe. 30 segundos, faz isso, dá mais estímulo pro braço, aí, agora, esse aqui complica um pouco mais, mas vambora, prancha reta e elevou, volta, elevou cruzado, volta. Dessa forma, aqui não tem muita pressa, tem que estabilizar o tronco, aí, flexão de braços, fechadinha aqui ó, vai trabalhar mais o tríceps, beleza? Importante pra trabalhar musculatura do tríceps, depois, aqui ó, ponte, o ombro no chão, eleva o quadril, tá? Durante 30 segundos, pra piorar, pra ficar mais difícil aí, mais desafiador, deixe só o calcanhar encostando no chão, beleza? Aí, pra fechar os de braço, esse aqui vai pegar um pouquinho, vai fazer flexão com palma, beleza? Se você tem algum problema no ombro, tem alguma lesão, tem alguma dor, não faça isso, faz flexão normal, abertinha mesmo, tá? E, pra finalizar, e colocar um pouquinho mais de desafio nessa ponte aí, ponte com perna elevada, tá? 30 segundos com direito, aí pode apoiar o pé inteiro no chão, inclusive. Depois, inverte o pé, 30 segundos também, beleza? Esses são exercícios básicos aí, pra um fortalecimento de tronco e pra fortalecimento de braço, valeu? Treine em suas casas, daqui a pouco tamo na piscina de volta, valeu galera! Tchau, tchau!